Sejam bem-vindos ao programa Democracia. Depois de quase seis meses do início das enchentes que se transformaram na maior tragédia climática da nossa história, o Rio Grande do Sul vem se recuperando, retomando a normalidade em vários segmentos da sociedade, com impacto na economia e na vida de cada um de nós. No Democracia de hoje, o foco é a área do turismo, importante fonte de emprego e renda. O marco da retomada nesta área foi a reabertura do Salgado Filho nesta semana, uma volta parcial das operações no aeroporto, que é a principal porta de entrada de turistas aqui no Rio Grande do Sul. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio multimídia da TV Assembleia o economista Abdon Barreto Filho, prazer mais uma vez estar com a gente, Abdon. Também o Danilo Martins, presidente do Sindetur. E ainda a Ivane Fável, consultor e mestre em turismo, que está por vídeo aqui participando do nosso programa. Bom, acho que temos muitas coisas a comentar. Como eu queria começar, Abdon, falar um pouquinho de cada um de vocês, um pouco da trajetória e da atuação ainda, e da preocupação com esse momento importante, trágico antes e agora importante de retomada. É um prazer tê-lo aqui, Abdon. É um prazer, quero cumprimentar meus amigos, aí o Danilo, a nossa Fávero e você, que é uma pessoa que abre espaço para a gente conversar sobre esse tema. Eu trabalho com turismo há alguns anos, acho que quase 40 anos, e a gente aprende muita coisa e continuo aprendendo. Primeiro que é um fenômeno, turismo não tem esse negócio de indústria, isso aí é passado. Hoje é um fenômeno porque ele envolve muita gente. E o fato de envolver muita gente significa a necessidade de entendê-lo melhor. Nós, economistas, gostamos muito de equações, econometria, análise, então existe uma equação. Você, quando tem exatamente um aspecto geográfico, histórico, cultural, equipamentos, mais os serviços, você delimita e estrutura um produto, que pode ser um produto principal, que é o destino, pode ser um produto complementar, pode ser um produto secundário, e isso aí você vai para o mercado. E também, como nós vivemos numa economia de mercado, o turismo disputa com a compra de geladeira, disputa com o TV, com o carro. Então é necessário ter estratégias comunicacionais que permitam fazer com que você tenha o posicionamento dos destinos. Por isso que eu trabalho há anos com esse negócio chamado marketing turístico. Esse é meu livro de 99, esse é meu livro de 2013, e esse daqui foi um livro que eu fiz com os professores, colegas da PUC que nós fizemos, onde naquela época, em 99, nós falamos turismo urbano, cidades, sites de excitação turística. Nós, há 20 anos atrás, já estávamos discutindo o que fazer com esse turismo que estava tendo essa questão toda da tecnologia, que sempre, no turismo, a tecnologia foi utilizada. O Danilo deve estar lembrado, a Ivone também, que na década de 70, nós já tínhamos o Global Distribution System, que é um sistema de distribuição das companhias aéreas, e a internet nem tinha ideia de surgir. Então, eu vejo hoje essa proposta que está tendo de investir na promoção, na divulgação, no apoio à comercialização, principalmente lá, um grande avanço, porque sem marketing, sem a divulgação, ninguém vem aqui, pô. Não é só isso aí. Vamos ver aqui também com o Danilo. Danilo Martins, tu és presidente do Sindetur, queria te falar um pouquinho do que é esse sindicato e em que área do turismo tu estás atuando. Prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, o professor Antônio, o professor do Abdo, o Favro. Eu trabalho lá no turismo, eu acho que eu sou o mais antiguinho aqui, né? Não sou mais velho, porque eu comecei muito cedo. Eu comecei no turismo em 1980, na área de comercialização, agência de viagem. E, na época, eu estava me formando, era turismólogo, me formando, estava fazendo administração de empresas, trabalhava numa instituição financeira, e o meu sonho era trabalhar em turismo, e foi partir para o turismo. E eu, agora, vendo o professor Abdo falar, eu me lembrei de um professor que dizia o seguinte, nas aulas de turismo, o turismo só vai ser importante quando ele sair das páginas, das colunas sociais e ir para a página de economia, né? Porque era uma coisa, assim, o turismo era uma coisa de algumas pessoas, né? De pessoas que iam a passeio, não era uma atividade econômica. Hoje, o turismo é uma atividade econômica muito forte, né? É mais importante. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul é muito importante o PIB do turismo para toda a atividade e bastante complicado. O que é o Sindetur? O Sindetur tem 58 anos, ele foi fundado em 1968 por um grupo de empresários aqui do Rio Grande do Sul. Ele já tem praticamente todos os estados brasileiros, o primeiro foi São Paulo, depois foi Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul foi o terceiro estado com a criação do Sindetur em 1968. Ele representa as empresas de turismo no estado do Rio Grande do Sul. O que é empresas de turismo? Por exemplo, a hotelaria, a hotelaria não, a hotelaria tem um sindicato próprio para a hotelaria, mas nós representamos todos aqueles segmentos do turismo empresarial que não tem um sindicato próprio. O que é? Agências de viagens, operadoras, parques temáticos, representamos os parques temáticos de Gramado e Canela. Então, o Gramado e Canela por opção dos parques que nos aderiram ao nosso sindicato. E a gente procura fazer toda aquela parte mais na área trabalhista, que é as convenções. Hoje o Sindetur tem 12 convenções no estado do Rio Grande do Sul, porque o turismo ou a atividade turística é bem diversificada no estado. Apesar de a gente não ser todos os lugares que são lugares turísticos, mas a atividade se concentra em vários municípios. E a gente faz isso, faz essa parte toda empresarial, a parte das empresas, do assessoramento jurídico, assessoramento de tudo que for possível. E se mete um pouco na política, na parte de comercialização, que é o principal. Maravilha, Daniel. Vamos ampliar todos esses assuntos. Falou em Gramado. É importante a gente depois retomar isso. Ivane Fávero, consultor e mestre em turismo. Prazer tê-la aqui com a gente, Ivane. Tu estás falando de Garibaldi. Por sinal, já foste secretária de turismo de Garibaldi, também de Bento Gonçalves. Tem experiência junto à Serra Gaúcha, que é um espaço tão importante pra nós. E eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência e depois nós vamos emendar sobre este marco que eu coloquei aqui na abertura, que é a retomada do aeroporto, que eu digo que é a grande porta de entrada do turista, que depois chega em Garibaldi, Bento, em Gramado e assim por diante. Prazer tê-la aqui. Prazer estar conversando com você, nosso anfitrião, hoje. E revendo aí os queridos amigos, o Abaton, o Danilo, pessoas que também contribuíram e contribuem muito com o turismo no Rio Grande do Sul. Eu me formei dez anos depois que o Danilo, em 1990, 90, 91. E, a partir dali, busquei sempre trabalhar com planejamento para o desenvolvimento do turismo. Aliás, o Abaton, na conversa anterior, falava em off sobre a professora Norma Martini Mej. A professora Norma Martini foi minha professora e muito também me influenciou nessa área do planejamento para o desenvolvimento do turismo. No entanto, nesse período, nós não tínhamos ainda essa discussão, como bem falou o Danilo, de o turismo ser uma atividade profissional ou, como falou o Abaton, de ser esse fenômeno complexo que atinge todos os setores da economia de uma sociedade, desde o primário com a agricultura, turismo rural, o secundário com a indústria, no turismo, por exemplo, o terciário, que aí, além dos serviços, envolve o comércio. Então, trabalhar com o setor que é esse fenômeno e que é coletivo, porque turismo não é individual. Então, não tem como trabalhar com essa complexidade toda sem planejamento. Foi aí que eu me dediquei e aí fui atuar como diretora e secretária de turismo de Bento Gonçalves e Garibaldi por quase 20 anos e, nesse meio tempo, também professora da Universidade de Caxias do Sul, depois da FISUL, coordenando os cursos de turismo, depois de enoturismo e nessa caminhada, sempre muito ligada também à inovação e ao enoturismo. Então, hoje eu atuo como consultora, tanto aqui na região, em todo o estado do Rio Grande do Sul, trabalho muito com o SEBRAE, mas também fora, especialmente em Portugal, onde eu trabalho lá com associações territoriais de desenvolvimento do turismo. Então, é um pouco isso que eu tenho atuado e cumprimento aí pela relevância deste tema neste momento de retomada do turismo Rio Grande do Sul pós-enchentes. Pois é, exatamente. Eu queria seguir contigo, antes de falar com o Abdon Danilo. Qual o impacto desta enchente que eu tracei aqui, classificando como a maior tragédia climática? Claro que impactou todas as áreas da economia, áreas da sociedade como um todo, mas para esse setor, pela tua observação, aí estando perto desses polos de turismo, qual o nível de impacto e a importância dessa retomada do aeroporto agora, Ivane? Olha, eu ouso dizer, apesar de não ter dados, porque infelizmente nós temos pouca pesquisa no turismo, mas que talvez, especialmente para Serra Gaúcha, e aí eu pego, Serra Gaúcha são 46 municípios, mas especialmente aí Gramado, Canela, Petrópolis e aqui deste lado, né, a região do Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, Garibaldi, etc. Especialmente para essa região, o impacto foi maior agora com as enchentes do que com a pandemia, porque nós ainda tínhamos mobilidade na pandemia, uma mobilidade controlada pela questão da saúde, que evitava a aglomeração, mas agora mesmo com a possibilidade de deslocamento, não tinha a forma, quer dizer, o transporte é fundamental para a gente ter turismo, né, e boa parte do turista da Serra Gaúcha vem do restante do Brasil, né, diferentemente talvez de outras regiões, onde mais de 80% é gaúcho, aqui nós já temos, né, em torno de 50%, dependendo do período, mas vamos lá colocar metade do turista com certeza é brasileiro, e se não mais, em alguns períodos chega a 80% vindo de fora do estado. Então, foi um impacto muito grande, porque era difícil vir para cá, vamos, por mais que a gente dissesse, ah, tem a possibilidade rodoviária ou tem os outros aeroportos regionais, Caxias do Sul, ou mesmo aí a base aérea de Canoas ou Passo Fundo, mas sempre nós tínhamos muitas dificuldades, e essa dificuldade passava muito pelo aeroporto, mesmo, né, com a retomada das estradas, não completamente ainda no Rio Grande do Sul, mas boa parte delas, já retomada, o turismo não ativava, e a gente viu, sim, fechamento de empreendimentos e muita demissão, porque as empresas já estavam sem gordura em função, né, gordura econômica, eu digo, em função da pandemia, estavam tentando recuperar os prejuízos da pandemia, e aí veio aí a enchente, então as empresas sem esse fôlego, né, tiveram que restringir tudo e, para não, né, ir à falência e fechar definitivo. Então, agora a gente está apostando muito com essa retomada, e aí é muito importante que se faça uma ativação imediata do turismo, né, com campanhas em parceria, eu digo, com o governo estadual, governo federal, com as companhias aéreas, com a Fraport, para que a gente viabilize a vinda dos brasileiros, e aí a sustentabilidade de todas as empresas, especialmente desse eixo que depende mais. É o caso de Gramado, quase 90% da economia está no turismo, e a gente precisa ter um olhar especial para os municípios que dependem, sim, dessa atividade, para a sua estrutura toda sobreviver. Sem dúvida, foi uma, né, Abdo, foi um tropeço atrás do outro, foi a pandemia, agora enchente, né, com suas características, e o que a Ivane fala é, né, tratando sobre a retomada do aeroporto que turismo precisa de infraestrutura. Perfeito. Quando nós trabalhamos com turismo, e a Ivone citou o planejamento, e nós da economia do turismo, nós entendemos duas grandes análises, oferta e demanda, né, o economista trabalha simplesmente com essas duas, daí vem todo o restante. E quando você entra nesse mercado do turismo, que é extremamente competitivo, você tem aí opções, N opções para fazer a viagem, né, no consumo do seu tempo livre, né, se você tem tempo livre, você pode querer fazer um, assistir televisão, ler jornal, fazer um passeio pelo bairro, ou viajar se tiver dinheiro para isso, né, então o consumo do tempo livre, né, no negócio do turismo e do azer. Mas, como o Danilo lembrou, existem os negócios, os eventos, né, existem os congressos, convenções, que são tratados basicamente pela iniciativa privada. E aí me permita que eu lembre que o primeiro Convention Bureau do mundo foi criado em 1896, em Detroit. iniciativa privada, não precisou ninguém do Ministério, não tem Ministério de Turismo, né, os empresários viram que tinham uma hotelaria boa, que estava fraquejando, que não tinha atividade, criaram um escritório de captação de eventos para resolver o problema das empresas deles. E até hoje, isso talvez seja importante salientar, infelizmente o turismo não é levado a sério. É moeda de troca, são barganhas políticas. Eu tive o prazer de ser professor na Pontifícia Universidade Católica, 23 anos, com 200 alunos em média por semestre, na Universidade Franciscana. Hoje eu sou professor convidado em Valência, na Espanha. E eu vejo que se estuda tanto e na hora das trocas, das formatações das políticas públicas, são colocados neófitos, sem preparo, para decidir isso daí. Então, esse artigo meu, que foi publicado e saiu em vários jornais, eu falei que está na hora que, na reconstrução, sejam ouvidos também os profissionais mais experientes. É uma ideia que nós estamos aí para ajudar, apesar de não ter partido tal, nós temos o conhecimento, 30, 40 anos, como Danilo, a Ivone é mais novinha, mas como eu e outras pessoas, que a gente quer contribuir para não repetir os erros. E aí que entra a necessidade, porque, só para fechar, o turismo tem verbos. Transportar, visitar, comer, entreter, comprar, dormir. Como fala transporte, tudo isso que está acontecendo, por que essa busca do transporte aéreo? Porque o turista que vem, avião, o visitante, ele consome mais, tem um ticket médio maior e ele vem com vontade de gastar no núcleo receptor. Então, ele merece ser tratado diferente. Que é tudo que nós precisamos. Que é tudo que nós precisamos. Obrigado. Danilo, bom, o CidTour, ele reúne, então, agências também, operadores, né? E alguém planeja viajar, pensa, vamos construir um pacote e esse é o trabalho dessas agências, dessas operadoras. O quanto esse período realmente impactou nessa área específica, pela tua observação, por conversar com os teus associados? Como a Ivone tinha falado ali, a pandemia, ela tem um problema, foi um problema econômico muito forte, mas foi para todos, né? Não tinha, sem extinção, mas não destruiu a infraestrutura, não destruiu as empresas. A enchente destruiu, né? Assim, ali na parte do Vale do Taquari, ali, várias empresas, várias agências de viagens, várias operadoras, tiveram suas sedes totalmente destruídas. Computadores, né? Instalações, né? Nós tivemos aqui em Porto Alegre o quarto distrito com um investimento já bastante forte ali, destruído, né? O cais de embarcadeiro. Não sei, estava e está se criando e consolidando um polo cervejeiro, por exemplo, ali. Sim, já estava, quem vinha de fora do estado, que vinha de São Paulo, já queria conhecer. Os maiores do Brasil. Já queria conhecer essa região, porque foi muito, foi importante isso, né? Porque que nem, não adianta ter uma cervejaria na Zona Sul, uma cervejaria na Zona Sul, é bom que concentre, porque isso a pessoa vai dizer, ah, se eu não gostar dessa, tem a outra, se essa estiver lotada, tem a outra, e isso eles fizeram. E aí passa a ser uma atração turística mais consolidada. Exatamente, aquele polo ali passa a ser uma atração turística. E isso afetou diretamente. Então, o que aconteceu? Por exemplo, a minha agência, a minha agência é na bordo de Medeiros, não teve água, né? A água chegou a 10 metros ali, mas eu fiquei 35 dias fechado porque não tinha luz. Mas o Centro Histórico de Porto Alegre não tinha luz. Simplesmente, como todo o sistema é subterrâneo, encheu d'água tudo, não tinha o que fazer. Claro que hoje, a comercialização, tu tem alternativas, se vende pelo celular, se vende, a gente não deixou de fazer isso. Só que daí nós tínhamos o maior problema. Não tinha como transportar as pessoas. E o grande problema foi daquelas pessoas que tinham comprado e viajavam naqueles dias, que foi um grande trabalho, um retrabalho de reacomodar todas essas pessoas. Algumas pessoas entenderam, a grande maioria entendeu, nós todos estávamos na mesma situação. E isso, o sindicato teve uma participação muito forte nisso, orientando as empresas a que achassem uma solução amigável com as pessoas para não criar o conflito. Porque para que criar o conflito se ninguém tem culpa? E nós todos temos culpa, mas ninguém tem culpa. É uma coisa que complicou bastante. E isso fez com que a serra saiu em primeiro lugar, dizendo assim, não cancele, remarque. E isso foi o note de todos, toda a área de turismo. Não cancele, remarque, remarque. E hoje a gente está começando a colher esses frutos, né? Quando o senhor falou sobre a infraestrutura, naquela semana ali que deu a enchente, aqueles 15 dias, eu tinha familiares voltando de Portugal, né? O voo da TAP cancelado, não tinha como chegar a Porto Alegre. Aí vai a São Paulo, daí conseguiu a passagem São Paulo-Caxias, né? O aeroporto do dia do embarque fechado, né? No outro dia, eu vim, chega aqui, levaram seis horas para vir de Caxias a Porto Alegre. Pô, foi um... Porque era turismo, o cara vai a lazer, vai a passeio. Isso aí afetou muito. E isso afetou as vendas daquele período para frente. Já deu para recuperar ou ainda vai precisar de mais tempo? Não, não, a recuperação vai levar um bom tempo ainda, né? Deu para amenizar e resolveu aquele problema do que se tinha vendido até maio, né? Até começo de maio. Mas dali para frente, as vendas praticamente pararam, porque a oferta aérea no Rio Grande do Sul ficou em torno de 20% do que se tinha. Sim, agora o aeroporto está voltando agora. É, agora a gente está passando para 30, 35, 40. Mas é importante que nós temos muitos eventos e a chegada no... Por exemplo, não, só citando um, Natal Luz de Gramado, por exemplo, já dá para ter alguma esperança nisso, né? Natal Luz começa agora, dia 24, quinta-feira, né? A abertura dele, né? Também temos o Festures, né? Que vai ser uma possibilidade. O Festures nunca parou, né? O Festures nunca parou, mesmo na pandemia... O que é o Festures? É o Festival de Turismo de Gramado. Ah, o de Gramado. É, há 35 anos, já está em atividade e ele não parou nem na pandemia. Na pandemia foi um dos únicos eventos no Brasil de que isso foi feito. Foi feito todo mundo de máscara, né? Com todos os protocolos e funcionou, não teve grandes problemas. Só que não tinha o que vender também, né? É fundamental o que ele falou, porque, para mim, a Ivone pode concordar também, acredito, a competência que Gramado tem. É competência. O Festures, por exemplo, é um exemplo disso. A Marta Rossi, o Eduardo Zanella, mãe dele, Silvia, criaram um evento que todos nós participamos, nós ajudamos, sinicato, a BH, a BAV, nós, pessoas físicas, nós, turismólogos, é uma competência, porque cria-se também um trabalho de experiências promocionais para quem vem para o Festures. Então, agora, dia 7 ao dia 10, vai ter gente do Brasil todo que vai para lá e alguém do exterior que vai, sim, estimular, vai promover o destino Gramado, o destino Serra Gaúcha, o destino Rio Grande do Sul. Isso, para mim, é competência. Não sei se a Ivone lembrou disso aí agora. Eu vou passar para a Ivone na sequência. Nós vamos fazer, Ivone, Abdon e Danilo, um rápido intervalo e voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia na sequência. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia, tratando sobre turismo, retomada desse segmento e com um marco importante que foi a volta dos voos comerciais, o início desse processo no aeroporto Salgado Filho. Nós estamos aqui no Estúdio Multimídia da TV Assembleia, na presença do professor Abdon Barreto Filho, que é economista, com 40 anos já nesta área, né, Abdon. Então, a Ivone Fávero, consultora e mestre em turismo, que está aqui por videoconferência, e também a presença do Danilo Martins, presidente do Sindetur. Mas eu queria passar, então, para a Ivone, passar lá nessa conexão com a Serra, com o Garibaldi, Ivone. E, mas antes, eu queria propor que a gente acompanhasse um depoimento, nós fizemos um recorte do governador Eduardo Leite, que nós vamos apresentar falando desta volta do aeroporto e o que isso significa, né, para o turismo, para a economia do nosso Estado. Vamos acompanhar. Uma segunda-feira que começa, portanto, com uma notícia triste, né, dolorida demais, por um lado, nesse misto de sentimentos, a alegria da retomada, da recuperação, da superação aqui dessa calamidade que nós vivenciamos no Estado, e que foi, de outro lado, também tão dolorida, afinal, na calamidade, no evento climático, 183 vidas perdidas, 27 pessoas ainda desaparecidas. O Rio Grande do Sul sofreu e sofre muito com o que acabou acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade da infraestrutura, do que se perdeu, das empresas que foram atingidas, das casas que foram afetadas, do aeroporto que foi afetado, foi sucedida imediatamente por uma força imensa do povo gaúcho, com apoio do Brasil inteiro para o nosso Estado, e que agora tem, na retomada das operações do aeroporto, mais um símbolo dessa recuperação. O Rio Grande do Sul, ao reabrir o seu aeroporto, convida a todos os brasileiros para que estejam aqui conosco, para que celebrem essa recuperação junto conosco. O Rio Grande do Sul está com as estradas abertas, com os parques abertos, com as pousadas abertas, com os braços abertos, e agora um aeroporto de Porto Alegre reaberto, para que a gente possa receber cada um dos visitantes no nosso Estado. final de ano, Natal, luz, momento importante do calendário do Rio Grande do Sul, de eventos. A Serra Gaúcha espera com toda alegria, com toda a hospitalidade característica da Serra Gaúcha, para deixar os melhores momentos de lembranças para todos os brasileiros que vierem nos visitar. A nossa campanha promocional justamente diz isso. O Brasil abraçou o Rio Grande do Sul e agora os gaúchos querem abraçar cada um dos brasileiros com a melhor hospitalidade a partir dessa reabertura do nosso aeroporto. Estão todos convidados a voltar a visitar o nosso amado Rio Grande. Está aí, então, o depoimento do governador Eduardo Leite no dia da retomada dos voos, esse início desse processo, né, Ivane? E falando que a retomada, a reabertura do aeroporto é um símbolo da retomada, né? E falando também da Serra, né? Mais uma vez, quando se fala em turismo, se fala muito na Serra, né? E é onde tu atuas, né? De modo especial. E eu queria saber, então, a partir de agora, em relação à expectativa, né? Com esses passos já dados, é só o início, mas qual é a expectativa já para esse ano e pensando, claro, né? Planejando, como o professor Abdon disse, tem que ter planejamento, planejando o ano seguinte nesta área do turismo, Ivane. Bom, primeiro, eu digo, a fala do governador já traz alguns insights. Primeiro, o que a gente via atrás dele, né? A Fraport. Que bom que a gente tem uma empresa séria na administração do aeroporto, que está empenhada até dezembro já recuperar quase a totalidade de voos, a gente espera, inclusive, já com os voos internacionais. Agora é um momento em que eu vejo, eu tenho um perfil que é o viajante maduro, né? São mais de 100 mil seguidores, que é uma parte mais madura e que gosta muito do Rio Grande do Sul, né? De todo o Brasil, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. E eu recebo diariamente perguntas sobre... Bom, agora que o aeroporto retomou, antes eram os voos, né? Eu já vi que tem voos. Em algumas cidades ainda não tem, né? Vocês viram que há ainda uma grande limitação de voos, mas vamos lá, até o final do ano retomando. Então, como eu chego em Gramado? Tem estradas? Os hotéis estão abertos? Os restaurantes estão atendendo? Vai ter na tal luz, quer dizer, ainda há uma grande desinformação. Porque o impacto das imagens da enchente com a destruição que houve em algumas áreas do Rio Grande do Sul, né? E que foi terrível, mas essa imagem ficou na mente dos brasileiros como se o Estado tivesse todo assim e nós não tivéssemos ainda acessos e reconstrução e reabertura. Então, é preciso agora, sim, o que eu mencionei no espaço anterior, fazermos uma grande campanha de sensibilização, até aproveitando a empatia que surgiu dos brasileiros que foram extremamente solidários ao Rio Grande do Sul naquele momento e que agora estão empáticos em dizer, bom, eu posso agora contribuindo até lá, mas eu quero, como disse o Abdon, né? Eu não vou gastar o suor do meu trabalho numa roubada, eu quero chegar lá e ter acesso à estrutura, não como o Danilo falou, passar horas de cancelamento de voos, porque isso foi muito estressante para quem veio durante esse período até essa retomada aí do aeroporto Salgado Freire. Então, é preciso a gente fazer essa grande campanha sem de sensibilização. Mas eu abro aqui um parênteses e um passo atrás, e aí observando a fala do governador, as falas anteriores, aí especialmente o Danilo, quanto foi difícil o setor se reorganizar e o quanto a gente precisa agora se treinar mais em gerenciamento de crise, até porque essas crises climáticas, ao que tudo indica, os especialistas dos estudos, o aquecimento global está aí, elas vão perdurar, nós vamos ter mais momentos de crises climáticas. Então, como gerenciar melhor esses momentos para que a gente não tenha um impacto tão grande, para que um aeroporto como esse não tenha que ser fechado durante cinco, quase seis meses. Então, é isso que nós precisamos, ser mais ágeis, mais profissionais, e aí nós voltamos ali para a necessidade do planejamento e da capacitação também. Muito bom, muito bom. Bom, eu fazendo um resumo, então, do que a Ivane está falando, principalmente no final, ela fala assim, nós tivemos um evento climático extremo, e os ambientalistas já nos alertam que isso pode voltar a acontecer. Então, o quanto esse setor do turismo, e eu passo para vocês, precisa se requalificar, ser mais ágil na retomada e se preparar para situações como essa, para não ter essa queda, esse tropeço tão grande. E aí, aproveitando, o que que, em forma geral, independente de eventos climáticos, como o turismo pode agora ser alavancado por políticas públicas, por campanhas, e aí citando essa campanha que prevê, uma campanha nacional do Estado, que prevê 30 milhões injetados durante um período com divulgação de mídia, aproveitando a mídia de TV, e rádio e as redes sociais. Danilo e professor Abito. Eu participei do lançamento da campanha, tanto em Brasília, que o governador foi na fila da BAV, um dos poucos governadores presentes, e os governadores do Rio Grande do Sul nunca estavam presentes nos eventos de turismo. E o governador esteve lá com uma excelente aceitação de todo o Brasil, porque o Brasil todo se voltou para o Rio Grande do Sul, em maio. Em maio, nós fomos o centro das atenções de tudo. Bom ou ruim, mas fomos o centro das atenções. Do país e do mundo, pelo tamanho da tragédia. Então, isso fez com que repercutisse muito e o Brasil todo nos ajudando com donativos, com o pessoal vindo para cá, com bombeiros, com tudo aquilo que todos nós já sabemos. E a campanha teve a ideia excelente, que é agradecer a esse apoio que a gente teve. Então, qual é o norte? O norte é trazer as pessoas para vir para cá, para nós abraçarmos essas pessoas agora na hora boa. Também uma forma de gratidão. Uma forma de gratidão. E eles vão continuar nos ajudando, com a economia, voltar o turismo ao que era. Claro, Gramado, eu sempre acho que Gramado é os cases de sucesso desde que eu me lembro de turismo. Então, eles já se anteciparam, já fizeram as coisas. Natal Luz aí, já estava previsto, mas saiu a milhão. Vem para a volta, o Natal Luz volta para o centro da cidade. Ele estava nos pavilhões, ele volta para o meio da comunidade para a pessoa chegar e pode ver todas aquelas atividades. Isso é muito importante. Isso faz com que as pessoas venham. Eu, como sou presidente sindicato, eu sou vice-presidente da Federação Nacional de Turismo, então, eu tenho uma relação com todo o Brasil e todos eles, na época das enchentes, sempre estavam ligando como é que está a situação, porque, assim, só tem noção de o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul quem estava aqui, quem viu. Porque não é possível a gente olhar ali dois metros de água aqui no pleno centro de Porto Alegre. É um mar, era uma loucura. E isso, as pessoas não têm noção. Quando elas vêm aqui, a gente mostra a água, fui até aqui, como assim? E não foi um dia, foi vários dias. E isso fez com que a coisa, essa campanha, então, eu vejo como uma campanha excelente, é considerada a maior campanha, tanto financeira, como, tipo, para o turismo no Rio Grande do Sul, é a maior. O que nós estamos falando em 30 milhões, né, Abdon? E eu vi esses números... A nossa perda foi um bilhão? Claro. Do turismo? Sim, é um passo pequeno, mas é importante, né? E eu fico impressionado, por mais que a gente saiba, né, não sou do turismo, mas sei como é a gramado, como peso que tem, né, no nosso turismo, mas eu vi alguma coisa em torno de, em 2023, em torno de 8 milhões de pessoas visitando... É, na realidade, o Rio Grande do Sul, durante o período que eu fui... É muita gente. É, durante o período que eu tive a honra de ser diretor de turismo do Estado, nós estruturamos, completamos alguns trabalhos das regiões turísticas, 27 regiões turísticas, que hoje representam 392 municípios. Um trabalho de governança muito sério, um trabalho que exigiu pesquisa, análise de muitos anos, foi quando nós criamos o aplicativo, em 2015, que foi um marco. Infelizmente, aquilo que eu falei, a cada quatro anos, mudam os atores e mudam os interesses, né? No caso, por exemplo, da enchente, quando nós olhamos ali o mercado público de Porto Alegre, que eu vi um barco passar na porta do mercado público, é inacreditável. Eu tive cliente, porque eu realizo mentorias, consultorias, faço palestras, teve cidades como, por exemplo, Igrejinha, que ela foi, olha, não quero nem falar, mas a determinação, o trabalho, a competência, fizeram a OkTube Fest. Santa Cruz, Santa Cruz, quer dizer, o povo que trabalha, a comunidade, que trabalha dentro do fenômeno, como o Danilo falou, nós pegamos juntos para ver. Foi feita uma homenagem, um hotel aqui no Centro Histórico, ao pessoal que veio de Santa Catarina, pessoas que vieram para cá, que queriam ajudar. Mulheres, homens, rapazes, aqueles voluntários que deu realmente, o Danilo citou bem, o Brasil foi voltado para a gente e alguns amigos do exterior, tem gente que há anos que não me via, que me telefonou, e aí, como é que está? Você está bem? Coisa e tal. Houve essa coisa, dessa imagem, uma comoção pública, e que nós estamos vendo que as coisas estão tendendo a melhorar. mas vai exigir tempo, vai exigir competência, e tomara que os novos prefeitos eleitos valorizem se realmente querem trabalhar com turismo. As 27 regiões turísticas, até agora, eles devem estar sofrendo muito, exceto a Serra Gaúcha, Gramado e Canela, que é 86 do PIB em cima do turismo, mas tem muita coisa para se fazer. Região Central, ali a Rota Baleontológica, a Cidade da Mata, na Fronteira, tantas cidades que realmente precisam se reerguer e passa, meu amigo, pela comunicação. Qualquer ação que tiver, passa pela comunicação e o marketing. Sim, é o que está sendo agora proposto também, dentro dessa campanha, Ivane. e é importante que o professor Abdon fala da comunidade se mobilizando, porque a comunidade sabe a importância que tem receber bem o turista e proporcionar atrações, ter uma infraestrutura básica, importante para isso tudo. A comunidade se abraçou, eu digo, até durante este período, alguns hotéis fizeram interessantes campanhas também do Rio Grande do Sul se abraçar como um todo e de estimular esse turismo interno. Trabalhamos assim na pandemia, trabalhamos assim agora, mas agora, então, com a abertura do aeroporto, essa nova realidade. Eu chamo a atenção, no entanto, para algo importante, que é o preço das tarifas aéreas para o Rio Grande do Sul. Isso já vinha afetando anteriormente. Pós-enchentes, nós tivemos um boom positivo e depois uma queda. E um dos grandes fatores que ajudou essa queda foi os preços. Bom, você questiona alguns preços cobrados aqui pelos atores locais, mas especialmente das passagens aéreas. Então, agora, é importante que todo o trecho turístico do Rio Grande do Sul una as suas forças com o governo do Estado, com quem for, eu digo, da federação, para discutir com essas companhias aéreas como trabalhar com um tarifário que estimule o turismo para o Rio Grande do Sul. E, por outro lado, com o trecho turístico também em campanhas sustentáveis, sim, ninguém está querendo aqui liquidar a oferta turística do Rio Grande do Sul, que agora precisa tanto de recursos, mas sim, em campanhas que estimulem esse turismo com esse abraço que a gente dá para o brasileiro neste momento, também nesse sentido de viabilizar e estimular essa vinda o quanto antes, para que isso não seja postergado mais um ano. O que também fala, muito bem, a Ivane fala, entre outras coisas, questão das tarifas aéreas, como reduzir isso, como negociar isso para que facilite essa vinda? Isso é o natural. No momento que a malha aérea começar a chegar aquilo que já tínhamos antes, que era alguma coisa que o nosso aeroporto aqui tinha em torno de 198 operações dia. Isso quer dizer, divide por dois, que chegar de saída da 96, 97 voos por dia, que é bastante significativo, a superoferta tende aos preços a melhorarem. O que que, por exemplo, ontem até emitimos uma passagem depois de seis meses, emitimos uma passagem para São Paulo por R$ 800,00 e de volta. Nossa, estava R$ 4.000, R$ 5.000, uma passagem de volta. para o dia 2 de dezembro, não é para março, abril do ano que vem, não, dia 2 de dezembro por R$ 800,00. Quando as meninas falam assim, R$ 800,00 está barato? Barato não é. Ainda? É barato comparado com os preços que estavam acontecendo para trás. Então, estava em torno de R$ 4.000, não tem como você vir para o Rio Grande do Sul pagando R$ 4.000, uma passagem. Agora, R$ 800,00, isso, que se chama tarifa normal de sistema, os grupos conseguem ter algum tipo de tarifa. A tendência é baixar. Claro que não aquilo que já teve antes, de R$ 200,00, R$ 300,00 por trecho, porque isso é muito complicado, porque nós temos um custo de combustível, um custo todo... Porque o que ele não pagar, abdô, acho que é importante também entrar o economista agora em cena, porque o que não pagar já, digamos, morto na passagem, pode gastar aqui em... Perfeito. O produto turístico... Na rede, né? Ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é perecível. Sabe? Você, quando fecha a porta do avião, você jamais recupera. Uma noite do hotel, você jamais recupera. Agora, o que o Danilo falou e que nós sabemos no turismo, a tecnologia que as companhias aéreas criaram é aquilo que eles chamam de heavy management. Quer dizer, você trabalha com oferta e demanda em tempo real. Você abre um avião com 170 pessoas e oferece lá... Hoje, talvez seja difícil, só no internacional, primeira classe, classe executiva, tá? Abre com os mais baratos, os mais econômicos e, através da tecnologia, ele vai fazendo passo a passo o encontro e vai disponibilizando os assentos. Isso daí foram as companhias aéreas que usam isso e os hotéis também estão usando, né? É um trabalho de tecnologia para ter uma rentabilidade maior nas suas atividades. É a tecnologia a favor da oferta e da demanda. Então, às vezes, alguns anos atrás, você ligava para a companhia aérea Ah, qual é o preço Fortalec e São Paulo? Há 40 anos atrás, vou lhe passar um telex. Eu chegava no hotel, fazia reserva do hotel. Eu me lembro que, no ano 2000, ajudei a construir o primeiro hotel reserva online do Brasil. Foi aqui em Porto Alegre, o Plano São Rafael, com a IBM, com o pessoal todo. Reserva era assim. A internet entrava no hotel, se trocava de computador, ia verificar se tinha centro disponível, apartamento, voltava para o computador e dizia tem e fazia negociação. Aí, nós criamos um sistema em sete segundos, onde a pessoa fazia reserva, solicitava e tinha confirmação. E muita gente não acreditava. Isso é verdade. Me manda um fax para confirmar. Então, a tecnologia, hoje, como o Donilo falou, você faz o check-in, o check-in no celular. Então, a tecnologia chegou e essa tecnologia pode nos ajudar em muito a retomada do turismo do Rio Grande do Sul. Muito bem. Eu estou gostando muito. Teríamos, né? Não vou... A ideia não era esgotar o tema, porque a gente sabe que tem muita coisa para falar e a gente pode remarcar sobre o turismo, agora, esperar esses, né? A partir da retomada das operações no aeroporto, analisar como é que foram esses eventos, né? O Natal Luz começando agora nesta semana e a gente fazer um novo balanço e pensar alguma coisa na área do planejamento, né? Como planejar para o futuro. Eu quero dar um minutinho para cada um, para a mensagem final e para saber se é uma mensagem de otimismo. Dá para ter uma mensagem de otimismo? Começo com a Ivane Fávero. Por gentileza, te agradecendo pela participação do programa, Ivane. Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, um prazer rever os amigos e estar falando aí com todo o Rio Grande do Sul. Sim, a mensagem é de otimismo. Nós somos resilientes, nós nos adaptamos, né? Existe muita força no turismo do Rio Grande do Sul em todos os setores do Rio Grande do Sul. Então, agora é o momento para cada um de nós convidar os amigos, os parentes de fora, para os criadores de conteúdo, sejam eles a mídia convencional, marketing de influência, estarem expressando isso. É hora de visitar o Rio Grande do Sul. Nós queremos abraçar todos que nos abraçaram, né? E é hora, sim, de aproveitar tudo que esse estado tem de tão bonito em tantas regiões. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado em quase todas as regiões e ser do valor de cada oferta turística, desde a Campanha Gaúcha, desde a Costa Doce Gaúcha, chega aqui, metropolitana, região aqui da Sé Gaúcha, aí vai para o litoral, aí vai para todas as regiões centrais. Então, tem muita riqueza aqui, tem muito trabalho bonito sendo feito e nós precisamos, sim, acreditar, né? E, mais uma vez, fortalecer esse segmento que tanto ajuda na economia do estado. E tem muita garrafa de espumante, hein, Garibaldi, aí, aguardando esse turista, não é? E da melhor qualidade. É, tem, sim. Vai ter muitos brindes no final do ano, se Deus quiser. Que beleza. Muito obrigado, Ivane Fávero, consultora e mestre em turismo. Danilo, te agradecendo pela presença, parabéns pelo teu trabalho, tua mensagem final. Obrigado, hein? Sempre ressaltando que o turismo é um grande gerador de empregos, né? Ele é uma das atividades que mais gera empregos. Eu sempre brinco quando eu digo assim, para fazer turismo tem que ter precisão de pessoas, tanto para usar como para trabalhar, né? Porque não temos como trabalhar com máquinas, tudo de máquina, né? E só para fazer um parênteses ali com o hábito, né? A tecnologia é excelente, só que, ao mesmo tempo, ela é muito rápida. Então, o que acontece? Hoje, nos sistemas das companhias aéreas, eles têm um sistema da inteligência artificial que checa. Quando dez pessoas começam a fazer consulta num determinado voo, automaticamente, os preços sobem, né? E dificilmente, quando sobem... Aí os algoritmos... É, e o importante é dizer assim, existe um custo naquele voo e o sistema gera para que o mais rápido possível se chegue àquele custo e, a partir dali, é o que eles conseguem ter o lucro, né? Então, tá. Esperamos por tempos melhores, né? Muito bem. Daniel, professor Abdon. Eu agora me lembrei do meu livro em 1999, onde eu criei os sete P's do marketing turístico e eu escrevi sobre pessoas. O turismo existe para atender pessoas, pessoas que viajam e pessoas que trabalham para o bem receber o turista. Muito. Há um mês atrás, o maior autoridade em marketing do mundo, o Felipe Kotler, lançou o livro Marketing H2H, de humanos para humanos. Até mandei uma mensagem para a editora, que eu tive o prazer de conhecê-lo quando ele esteve aqui e fazia o curso com ele, de dizer que o turismo trabalha de humanos para humanos. Às vezes, pelo fato de trabalhar com humanos para humanos, aí sente ciúme, inveja, amores, ódios, mas não adianta. É um fenômeno de humanos. Por isso que é fantástico, meu amigo. Eu quero agradecer a oportunidade de ser convidado para esse programa. Agradecer, meu amigo, de longas datas, o Danilo, a Ivane. E, realmente, acho que esse espaço merece ser ampliado, porque está no momento de geração de emprego, renda, impostos e, o mais importante, as cidades que recebem os visitantes de forma planejada, a autoestima melhora. Muito bom, muito bom. Então, tá, mensagens boas, importantes. Eu quero agradecer a Ivane, ao Danilo, ao professor Abdon e, especialmente, a todos que nos acompanham até esse momento no nosso Democracia. A gente volta no próximo programa. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto